A Agência Municipal do Meio Ambiente inaugurou hoje em Goiânia mais um ecoponto para o descarte adequado de produtos recicláveis. Com esse ponto de atendimento, o morador não precisa contratar caçamba para descartar materiais que devem ir para o lixo. O novo ecoponto fica na Avenida Nadra Bufaysal, no setor Faisalville, mas não é exclusividade apenas para os moradores da região. O projeto foi desenvolvido para facilitar o descarte de resíduos, um local planejado para não ser um vizinho indesejado. Nós temos aqui um local extremamente funcional, mas que permite um paisagismo com cercas vivas que serão feitas aqui para que a vizinhança não se sinta incomodada. E muito pelo contrário, tenham ele como um grande parceiro, um local muito útil que poderá servir para toda a comunidade. Mas fique atento, não é qualquer tipo de material que pode ser descartado no ecoponto. Há uma pequena quantidade, até dois metros cúbicos de entulho de construção civil, até quatro pneus por pessoa por dia, materiais recicláveis à vontade. Só não poderão estar recebendo aqui aqueles resíduos que geram mau cheiro, resíduos molhados, orgânicos, que poderão vir nesse local e iria causar grande incômodo com odor intenso. Obrigado. Obrigado.